...pra lá, então ele empurra, ele, tipo, pique que empurra pra lá também, ó. Não é não? Ó, aí, ó, você deu uma forçadinha aqui em cama, ó. Mas quando eu montei esse trim de pouso, ele voltava bonitinho. Só que eu pousei, né, decola, folga, decola, folga, aí dá aquela, né, isopor, né. Eu tinha posto, o da frente, eu tinha colocado o diferente. Mais três centros, por aí. É, eu tinha colocado, eu tinha colocado o da tribo. Eu peguei uma asa que eu tenho lá. Ele tá com o freio, né? Esse é o freio? Esse é o freio. Vou tirar o freio.